Olá, pessoal! Começa agora mais um EscritaCast, o seu podcast de dicas para escritores. Eu sou o Newton Nitro, tio Nitro, e eu estou aqui com o meu parceiro aqui do EscritaCast, que é o Carlos Rocha. E aí, pessoal? Vamos lá, mais um episódio, né? Isso, mais um episódio aqui do nosso EscritaCast. Muito obrigado aí pelo feedback, o pessoal está mandando, mandando sugestões. Podem mandar sugestões de temas e tudo que a gente vai fazendo aqui. O podcast vai crescer junto com vocês, junto com a gente. A gente gosta bastante de falar dessas coisas porque a gente está sempre aprendendo. O escritor tem que estar sempre aprendendo, né? Qual que é o tema de hoje, Carlos? O tema de hoje é o World Building, ou o mundo das histórias, ou assim, a ambientação das histórias que a gente vai trabalhar, né? Isso, então, criação de história, de criação de mundo, né? Que é o Story World. Joia! Então, o que é esse negócio de criação de mundo? É só para autor de fantasia que vai criar, tipo, a Terra-média, assim? Ou todo escritor acaba tendo que criar o seu mundo de história? Como é que é isso, Carlos? Então, todo escritor, todo livro, mesmo uma biografia, tem uma escala, né? Você parte do mundo real, onde a gente está vivendo. E, por exemplo, uma biografia é o mais próximo de uma coisa real. Mas, mesmo isso, o escritor que vai escrever, ele tem que se preocupar ali com que aspectos do mundo ele vai colocar naquela biografia para dar a sensação para o leitor de ele mergulhar naquele universo da pessoa que está tendo a biografia ali, né? A partir daí, por exemplo, partindo ainda do mundo real, né? A segunda camada que tem é quando você está criando histórias realistas. Você usa elementos do mundo real, por exemplo, aquelas histórias do Tom Clancy, que são romances de espionagem e tal. Tem até uma série bacana no Netflix rolando agora, aquela... Eu vou lembrar o nome aqui, eu falo, mas que é baseado nos romances dele. Então, é uma história de investigação. Você tem um agente ali do FBI. E, também, isso requer um pensamento de construção de ambientação, de mundo. Então, no caso, por exemplo, essa série eu assisti recentemente. Você tem tanto um lado do mundo que vai sendo colocado, que é o lado nos Estados Unidos, onde o agente mora. Jack Ryan, lembrei. E aí, tem também o país lá do Oriente Médio, onde estão posicionados os terroristas. Você vai conhecendo aquela cultura. Tem outros personagens. Então, assim, tem todo um contexto. O contexto do mundo hoje, depois daquela questão do 11 de setembro, o mundo ficou todo de orelhas em pés e tal, com essa questão de terrorismo. Então, você tem locações na Europa. Então, todo mundo... Uma parte da história se passa na França. Mas é todo mundo... Já tem unidade antiterrorista, tem todo aquele... Isso faz parte da construção de mundo, ainda que não seja. Então, seguindo nessa escala a partir do mundo real, eu vi essa classificação no website, eu estou achando interessante, estou passando aqui para vocês. Qual que é o próximo degrau? É onde você vai para a ficção histórica, que é também o mundo real, mas muitas vezes, quando você quer falar de uma cultura antiga, de Roma, dos Maias, do Egito Antigo, você não tem a mesma quantidade de detalhe, a possibilidade de pesquisa se você fosse escrever uma história contemporânea ou recente. Segunda Guerra, a gente ainda tem muito material, tem filme e tal, mas você vai escrever uma história que se passa nos Maias, a gente sabe muito pouca coisa. Mas tem bons romances históricos, mas você começa a extrapolar e tem que fazer mais ações de world building, nesse contexto. O próximo grau seria as histórias de ficção científica, que é ainda... Não toda e qualquer história de ficção científica, mas aquelas que, vamos dizer assim, estão partindo a partir do nosso mundo. Estrapolação do nosso mundo, Blade Runner, essa... Aí tem que fazer um trabalho mais pesado, né, Gil? Você tem que fazer um trabalho mais pesado, definir... Nesse caso, a tecnologia, por exemplo, nas histórias de ficção científica, muitas vezes você vai trabalhar, igual no Star Wars, no Star Trek, com uma tecnologia, por exemplo, para viagem acima da velocidade da luz, né? Então você tem que criar essa tecnologia, explicar como é que funciona, não necessariamente como se você tivesse que desenhar um reator, por, sei lá, de warp e explicar fisicamente como aquilo funciona. Mas tem que ter uma lógica por trás e as implicações que isso vai tendo também. Quer dizer, se eu consigo viajar mais rápido que a luz, eu consigo as comunicações também, ou não, né? Então tem várias histórias. Por exemplo, aquela série Ender's Game... Ender's Game. Que chama-se... Jogos Terminador, em português, né? Numa fase mais pra frente dos romances, quando ele vai seguindo, tem uma coisa interessante, porque a viagem deles é rápida, mas é relativista. Então a pessoa, quando viaja de um lugar pro outro, ela chega lá no outro lugar, às vezes, com a mesma idade, e os parentes dela já morreram lá, de onde ele partiu, mas enquanto ele tá viajando, as comunicações ainda são em tempo real. Então mistura esses aspectos. Então, assim, são decisões que você vai tomando pra sua história e que vai... Precisa haver uma coerência, porque toda história que vai ser escrita, né? É uma arte da ilusão, onde você vai enganando o seu leitor, entre aspas, né? E ele tem que estar convencido daquele monte de mentiras que você tá contando ali, ou mesmo verdades. Se o seu old building não tá convincente, mesmo pra uma biografia, que é uma coisa real, não vai ficar legal. Você tem que pesquisar e colocar os elementos ali que são necessários pra construir, na mente do leitor, aquela ambientação, onde a história acontece, né? Lembrando que muito do que a gente vai falar sobre ambientação é pra servir a história. E aí, no último degrau, depois da ficção científica, você entra no ramo da ficção especulativa, que ela já está incluída, mas aí da magia também, mundos fantásticos, como o do Senhor dos Anéis, onde existem ali demônios e magia e outros seres que não existem no nosso mundo, né? E daí é onde a coisa fica mais ampla ainda, né? E requer mais cuidado de construção dessa coerência interna pra história. Então, assim, já que a gente fez essa introdução, pra gente colocar num esquema mais prático, assim, existem, ao meu ver, duas estratégias. Existem duas estratégias, assim, clássicas de lidar com criação de mundos e de story world e de world building. Uma é de cima pra baixo, ou de top bottom, e a outra é de bottom up, de baixo pra cima, né? Então, eu vou dar dois exemplos clássicos, né? O de fantasia, de literatura de fantasia. O Senhor dos Anéis, do Tolkien, ele é de cima pra baixo. Ele foi uma criação de mundo feito top to bottom, né? O mundo, a Terra-média, começou como uma... Primeiro, como um ensaio de línguas ficcionais, né? Da língua élfica, foi por onde, pelo que eu me lembro das minhas leituras, foi por onde começou. E aí, depois, ele foi trabalhando, criando uma mitologia pra justificar aquela língua élfica. E essa mitologia teve uma história, e aí foi construindo, foi indo, foi indo, até mais tarde chegar na literatura em si. Então, o mundo foi sendo construído aos poucos, e depois é que veio a história pra ambientar nesse mundo que foi criado. É lógico que esse processo não é tão rígido assim, e quando o escritor tá criando a história, ele vai alterando o mundo e vice-versa. Mas, no caso do Tolkien, a gente tem evidência de que, né, os textos do Silmarillion, os textos... Até mesmo o Hobbit, antes do Hobbit, já tinha um grande trabalho de mitologia, de estudo das lendas nórdicas, né? De recriação do Anel dos Nibelungos e tal. Então, esse foi um dos primeiros exemplos de top to bottom, né? Inclusive, o Tolkien é conhecido como ele ensinou a fórmula. Ele foi o que sedimentou a fórmula e meio que criou o modelo, e aí, a partir dele, todo mundo, muita gente faz top to bottom, né? Você cria o mundo primeiro, e depois você vai, constrói a história em cima do mundo já criado. O outro de bottom-up, o exemplo mais clássico que tem, mais famoso que tem, é o Conan. O Conan e também os mitos de Lovecraft, é a mesma coisa. O Conan, ele foi construído conto a conto. A era, o mundo iboniano, a era iboriana, ela foi construída a partir dos contos. Então, quando o Conan precisava ir pra um lugar meio árabe, aí eles criam lá, eu acho que, eu esqueci o nome. Ah, meu Deus, eu tinha isso de cabeça. Mas, aí ele construía, criava lá os desertos de Kohan e tudo, e aí o Conan ia lá, vivia a aventura lá, e ele ia fazendo o mapa, assim, e tal. Pelo que eu soube também, o Witcher, né, a saga Witcher também foi criada a partir de contos, né? Foi, quando era necessário, ele começava a mapear, e aí foi construindo, 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 tanto que tem muito retcon, tem muita coisa que tem que mudar pra trás e tal, e depois teve o mundo. Então, você tem essas duas, essas duas estratégias, né? Então, você pode construir o mundo antes e ambientar depois, ou construir o mundo a partir da história, e a partir das necessidades que a história vão dando, você vai alterando e construindo o mundo, ou fazer as duas coisas, que foi o caso meu do Legião, a Era das Isolações e a Maca da Caveira. Aí eu vou só dar um parênteses, assim, só pra contar um pouquinho essa experiência, que foi uma experiência muito peculiar. O que que aconteceu com o Legião? O Legião, eu fui chamado pelo Mr. Pop, pelo Antônio Sarego, pra trabalhar, pra fazer, pra gente trabalhar junto numa recriação do mundo. Era o mundo de fantasia dele, que já tinha 15 anos, já tinha sido lançada a primeira edição, a segunda edição, e aí ia fazer uma, a terceira edição desse mundo, mas uma recriação total. Então, o que que aconteceu? Ele falou o seguinte, Newton, vamos fazer a trilogia de romances, ele me convidou, aí eu falei assim, beleza, vou escrever o romance, o Maca da Caveira, e você me passa o Legião e eu vou ver, né? E eu vou ambientar. Aí eu recebi um Legião muito antigo, né? Eu li todo e tal, e abientei no lugar, e falei, olha, o que for precisar, eu vou criando. Então, eu fui escrevendo o romance, assim, com um esboço do mundo, não muito firme, aí eu fui criando tudo em cima, à medida que eu fui fazendo o bottom-up, à medida que a história necessitava de um deusa, que necessitava de uma cultura, que necessitava de um povo do deserto, de uma religião, de não sei o quê, eu parava a escrita do livro e fazia o world building, fazia a criação de mundo, fazia, criava as religiões, criava os povos, as etnias e tal, fazia uma história, uma linha de tempo, depois voltava para o livro. Então, eu fui fazendo isso, indo e voltando. Quando eu recebi a versão final do Legião do Antônio, estava muito diferente do mundo que eu tinha criado no livro. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que reescrever tudo, juntar tudo, para deixar tudo compatível. Então, o que aconteceu? Foi uma mistureba disso. Aí, eu tive que ir no livro que eu estava escrevendo, para levar para o mundo, e ir no mundo e ver se dava para encaixar alguma coisa no livro. Então, é só um exemplo de fantasia, para mostrar que esse trabalho não é linear, é um trabalho orgânico, você está toda hora mexendo lá, mexendo cá, mexendo lá. E a outra coisa, né, é que muitas vezes, quando você cria um mundo, você está criando, está lá na viagem e tal, e a sua ideia foi genial na viagem, né? Você criou lá uma igreja, você criou uma cultura, criou um cenário, criou uma cidade. Aí, você começa a escrever, cara. Quando você começa a escrever, cara, escrever muda tudo, cara. Muda tudo. Na hora que você está na pele do personagem, na hora que você está vivendo a história, cena a cena, né, eu gosto de escrever cena a cena e ir polindo, aí muda. Aí, tem certas coisas no cenário, você fala assim, não, isso aqui está ruim, isso aqui não funciona. Isso aqui que eu fiz antes, no meu, na minha criação de mundo, no vamos ver aqui, não está legal, não está funcionando. Aí, o que você faz, cara? Você volta lá e muda, porque aí, é pra nós, né, pra nós que somos escritores, que estamos interessados em criar histórias, o mais importante é a história, não é o mundo que você está criando. Esse é um grande, é um dos maiores erros de escritores, de amadores de fantasia, o pessoal que ainda está na luta aprendendo a escrever fantasia e ficção científica, é ficar tão encantado com o próprio mundo que você criou, e aí você esquece que a sua função não é criar mundo, né? A sua função, como escritor de histórias, é criar uma história. Criar mundo é a função do escritor de RPG, por exemplo, quando eu estou escrevendo lá aqui o Legiãozinho, a minha função é criar um mundo que seja jogável, né? Porque aqui o objetivo é um RPG. Mas quando eu estou escrevendo um romance baseado nesse cenário, o meu objetivo é criar uma história que entretenha, que o povo se emocione, entra. E tem coisa que você tem que deixar de fora. Essa é a maior dificuldade do escritor de fantasia, é isso. O que é que você fala e o que é que você esconde, né? Então é só pra dar um exemplo aí dessas duas estratégias, né? Eu queria fazer um comentário em cima do que você disse, só complementando também com outros termos, e também dar um pouco de exemplo dos meus casos. Ah, o que você chamou de top to bottom, né? Top to bottom, bottom up. E bottom to top. E bottom up. É também, pode ser chamado assim, de free design, você vai fazer o design livremente do seu mundo, você vai ficar criando e tal. É comum que quem opta por essa estratégia pode correr o risco de cair na síndrome do criador de mundos, que é isso que você falou. Você se perde na criação, vai criando detalhe, 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 e quando você vê, você não está lembrando de que o mais importante é a sua história. E tem o design fixo. E o que caracteriza esse design fixo? É quando você põe uma espécie de moldura no que você vai criar, onde você trabalha uma ideia de conflito relacionada àquele cenário, uma duração e uma localização. Então você delimita um pouco mais o que você vai criar, e isso em função da sua história. Então você cria, por exemplo, aquele romance Elantris, do Brandon Sanderson, a criação de mundo dele, a história praticamente toda se passa apenas em uma cidade e um pedacinho fora ali, numa região. Então ele não teve que ficar criando um mundo enorme, todas as culturas, todos os negócios. Então assim, é uma criação de mundo de design fixo, onde você colocou uma janela ali e delimitou o que você vai trabalhar. E o que tem também, que é uma variação do design fixo ou do design livre, é o design por demanda, que é também o que você comentou, que é uma espécie desse híbrido. É quando você, vamos dizer assim, se fosse no caso de um RPG, falando mesmo, não no caso de um designer de jogo de RPG, vamos pensar um mestre de RPG, que ele não está fazendo um livro para vender, ele só está criando uma história para se divertir com os amigos. Então ele vai criando sobre demanda, cria uma cidade, o que é interessante ali e tal naquele tempo. De repente, alguém menciona alguma coisa sobre um outro lugar e os jogadores com vontade de ir lá, você não criou ainda. Então você vai criar aquele outro local, sob demanda, novamente definindo as coisas que são necessárias. Então você vai, aos poucos, construindo o seu cenário. E isso também, o mesmo vale para livros. Por exemplo, quando a gente fala de construção de mundo, vamos pegar um exemplo de um universo que é bem aberto, Star Wars. É uma galáxia, né? Mas se você for parar para reparar bem, tem, sei lá, 10, 12 planetas que são bem descritos e bem definidos e que aparecem nas histórias. Não são mil, nem 100 mil planetas que estão descritos no universo Star Wars. Nem 200, nem 500 culturas. Tem umas 15, 20, né? Então, mesmo numa... E outra coisa, que também é uma coisa para a gente desencanar um pouco. Você pega Star Trek, Star Wars, que são duas franquias que têm dezenas de escritores que já trabalharam em cima dela e escreveram trocentos RPGs, filmes, séries diferentes. Mesmo um universo assim, com tanta gente colocando a mão, nunca é possível você determinar tudo, todos os detalhes. O world building de história ficcional, ele não chega em tudo. É impossível. Então, é necessário fazer uma seleção, isso que eu chamo de uma espécie de moldura, onde você vai encaixar uma duração e um local para que a sua história aconteça e o que você tem que criar, de certa forma, em função daquilo. Agora, dando o exemplo dos meus universos ficcionais, eu tenho... Parecido com Legião, o exemplo do Newton, meus romances da Terra das Nove Luas, começou como um RPG, dali a um tempo eu senti inspiração para escrever romance. Na verdade, não era um romance, era um quadrinho, eu estava desenhando um quadrinho, mas eu não estava conseguindo desenhar direito, eu comecei a escrever como romance e me descobri escritor nesse processo. E depois eu me vi pegando, depois de um romance pronto, pegando elementos que eu criei no romance e levando para o RPG. E jogando mais e criando para um novo romance. E conforme eu ia fazendo novos romances, esse último que eu escrevi mesmo, que foi o sétimo, oitavo, uma coisa assim, eu já trabalhei em uma cidade que era citada e tal, mas eu fui muito centrado em uma cidade. E o tanto de criação que eu fiz ali em cima, de world building, que foi em cima daquela cidade, ou seja, foi esse método de um novo local, era um lugar citado uma ou duas vezes nos outros livros, por passagem, mas se definiu como o cenário daquela história. Então, ali você entra e tem uma série de coisas. No caso, é uma cidade, especificamente uma cidade das mais antigas do mundo, cujo governante é um imortal e que já governa ela há 4 mil anos. Então, é uma cidade que tem história, tem toda uma lógica social, como é que é ser governado por um mesmo governante por tantos mil anos, como é que a sociedade se comporta. É uma cidade que se isola, esse governante se isola do resto do mundo, ele esconde a cidade, não gosta de contato exterior. Então, é quase que um mundo à parte dentro daquele mundo, mas que é uma criação evoluída ali dentro daquele cenário. É, são submundos, né? São submundos de história, isso aí é muito importante. E a criação de mundos varia muito de escritor para escritor. Cada um e cada história, você vai sentir necessidades diferentes. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando Legião, o universo de Legião, e até mesmo no romance, eu senti a necessidade de criar a história do mundo inteiro. Por exemplo, eu tinha um povo do deserto, eu queria saber, eu senti necessidade antes de escrever, na hora que eu estava escrevendo a historinha da galera, as cenas com o povo, eu falei assim, não, pera, eu não estou sentindo firmeza, você não sente, quando a sua criação de mundo não está sólida ainda na sua cabeça, você não sente firmeza, principalmente quando a gente, eu estou falando aqui de escrita de fantasia, fantasia e ficção. Você não sente firmeza, é muito engraçado, você está escrevendo, mas você sente que você precisa conhecer mais sobre aquela cultura. Aí, o que eu fiz no Legião? Eu parei dois meses, foi cinco anos de trabalho, eu parei dois ou três meses, aí eu falei assim, não, vamos contar a história, eu preciso saber, eu preciso saber da história desse mundo, desde a criação do mundo, eu preciso saber das eras, eu tenho que saber, eu não estou sentindo bem, eu não estou se sentindo bem escrevendo, sem ter um acerto de peso da história, mas isso é eu, e isso é esse projeto, outros projetos têm outras necessidades. Então, aí eu comecei a fazer, desde o começo e tal, aí eu quis saber quando é que esse povo migrou para o deserto, o que aconteceu, eles tiveram guerras, eles tiveram brigas, aí eu fui fazendo esse trabalho. Quando eu terminei de fazer esse trabalho, quando eu voltei para o romance, para a história, para a história lá da Eixa, Guerreiro do Deserto e tal, aí já tinha um outro peso, eu já conheço mais ela, eu conheço mais a cultura, eu já entendo o que esse povo já passou, e mesmo que isso não vai aparecer, e todas essas coisas, no meu caso, tem a sorte de ter o livro do cenário, mas no romance, ninguém vai saber, quem só leu o romance, não vai saber que, por exemplo, os Gazales, que é uma tribo do deserto, eles tiveram guerras por mais de dois séculos, até eles conquistarem a região, eles não vão saber disso, mas isso fica com você, então quando você escreve, isso passa para o leitor, o leitor sente uma firmeza, eu sei exatamente, quando eu estou lendo um texto, quando um livro de fantasia, quando eu sinto pelo estilo, pelo jeito, pelo modo como o escritor coloca, se teve um trabalho de criação de mundo, ou se o cara simplesmente botou aquilo ali na hora, é porque dá uma certa consistência na obra, e isso no caso de fantasia. No caso de outros tipos de história, vou dar um exemplo meu, do Nana Neném, que é uma história de terror amazônico, que se passa no Brasil de 2013, que se passa próximo do Parque do Xingu, numa região de extração de madeira e tudo, como é que foi a criação de mundo aí? A criação de mundo foi com base em pesquisa, eu precisava, o que eu precisava? É uma história de terror, é uma história de terror, então eu precisava de um lugar afastado, um lugar isolado, um lugar dentro do contexto sociocultural todo, do problema dos índios, problema dos madeireiros, madeireiro ilegal, tudo isso, eu precisava desses elementos, para a minha história funcionar, e para a minha história funcionar também, era uma história realista, para dar aquele contraste do horror com o realismo, eu precisava fazer uma pesquisa séria sobre a região, sobre o local, e eu tive uma ideia de ter uma protagonista nissei, porque eu quase nunca vejo história, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de pegar protagonistas anticlichê, ou que eu que leio muito, eu não estou acostumado de ver, então eu quis fazer uma protagonista mulher nissei, aí eu tive que ir, eu tive que saber, de onde que ela nasceu, de onde que ela veio, então eu tive que ir lá em Mogi das Cruzes, que tem uma comunidade japonesa, pesquisei e tudo, aí fui atrás de alguma madeireira, que tem alguma ligação com o Japão, porque o marido dela ia ser japonês, então você vê, que a criação de mundo, e a criação da história, ela está interligada, você precisa criar o seu mundo, que seja um elemento da sua história, ele é tipo um personagem, o seu mundo é como se fosse um personagem, então o seu protagonista vai dialogar com o mundo, o mundo vai dialogar com ele, e isso vai gerar história, então, essa é uma das dicas que eu falaria aqui, a dica é, falando do mundo, o mundo é parte de história, o mundo como personagem, e até para introduzir um outro assunto também aqui, antes, eu só vou fazer um parêntese aqui, para comentar um exemplo inverso, da minha experiência, é o meu trabalho mais recente, é um romance de fantasia, chama Vortumbra, e que esse romance, eu construí assim, eu parti, minha premissa era história, e eu construí, fiz o world building, vamos dizer assim, minimalista, eu queria escrever uma história não muito longa, eu estava concentrado no que era o cerne da história, e aí, eu contratei o... na espinha da história. Isso, a espinha da história, contratei o Newton para fazer uma leitura crítica desse livro, foi muito legal essa experiência, e o retorno, foi um preço bom, e me deu um retorno, assim, detalhado, capítulo por capítulo, de coisas, assim, ideias, que ele estava sentindo falta, mas, especificamente a ver com o nosso episódio aqui, uma coisa que chamou a atenção, foi muito de world building, que ele deu o retorno, estava faltando detalhe, de qual é o nome do reino, a história, ele sentiu falta disso na leitura, então, já fiz, já reescrevi a história, adicionei uma série de camadas, e foi muito legal isso, mas, de qualquer maneira, eu atingi o meu objetivo, que era, criar, centrado na história, eu criei o mínimo de mundo possível, fui criar esse mundo depois, isso aqui, estava desenhando o mapa esses dias, eu sei que não vai dar para ver bem, mas está aqui o mapinha desenhado, desenhei o mapa, e fui definindo uma série de coisas, gastei uns dias fazendo world building, respondendo algumas questões, até, vai ter a ver com o gancho, que é o que eu vou fazer o seguinte, qual que é um roteiro, que a gente pode fazer, para fazer um world building, que a gente não se perde, eu vou pegar, a minha referência, eu li, tem pouco tempo, um livro, desse autor aqui, Kevin J. Anderson, que não é esse livro, que eu estou mostrando, esse livro aqui se chama, Resurrection Inc., é um livro de ficção científica, inclusive, eu vou dar um exemplo aqui dele, em relação à ambientação, que é muito legal, que é uma coisa que eu queria comentar, antes de entrar no outro livro dele, que é o seguinte, o Newton falou sobre, o mundo como um personagem, e isso é uma coisa muito forte, e aqui, o exemplo que eu quero dar desse livro, é que, o seu mundo, pensando nele como um personagem, é interessante, que na concepção, das questões básicas dele, os temas básicos dele, ele traga conflito, ele seja uma fonte de conflito, é lógico que conflito está no personagem, mas se o mundo tiver conflito também, é muito interessante, então, eu vou explicar a premissa desse livro aqui, qual que é a lógica, é no futuro, uma empresa desenvolve um método, para pegar as pessoas que morreram, aproveitar o corpo delas, introduz um chip no cérebro, que limpa as memórias de vida dela, mas aproveita todo o aprendizado, cognitivo dele, tipo assim, fala, andar, saber escrever, se ele sabia alguma habilidade técnica, programação, seja o que for, ele consegue aproveitar isso, e ele, põe um coração sintético, um sangue sintético, dentro dessa pessoa, e essa pessoa, que foi, foi trazida de volta à vida, ela é vendida, para o mercado, e passa a compor, uma nova força de trabalho no mundo, e isso causa um colapso no sistema econômico, porque, daqui a pouco, você consegue comprar um cara, que vai ser um servo, que tem duração, que você fica dando manutenção, que faz tudo o que você precisa, e começa a dar problema na economia, então, só o fato de existir essa companhia, já gera um conflito no mundo, e esse conflito, ele se estende ao personagem principal do livro, ele é um desses caras, que foi trazido de volta à vida, que dá um defeito, e ele começa a lembrar da vida dele, e não é só um robô, ele começa a lembrar da vida dele, e aí tem toda a trama da história, que vai se desenrolar, mas assim, o elemento de World Building, que o autor criou, o CERN, o que aconteceria, se uma companhia pudesse, trazer de volta à vida os humanos, e colocá-los no mercado de trabalho, de volta como servos, e aí, está aí a história, e está o conflito, no World Building, já está o conflito, o cenário de conflito estabelecido, então, esse autor, ele escreveu um livro, que chama World Building, tem um subtítulo, que eu não sei aqui agora, mas o título dele é World Building, e ele conta, assim, muita coisa legal nesse livro, mas uma das coisas que ele fala, é um acrônimo, que é o Pérsia, e que ele estendeu depois, esse Pérsia, para o GC Pérsia H, no final, mas o Pérsia, são os elementos, para você lembrar, o que você vai criar em uma história, o P, está relacionado à política, o E, economia, R, religião, S, sociedade, I, é intelectual, mas no sentido do intelectual, assim, de ciência, o que domina o intelectual nessa época, a religião manda, e ninguém pensa, ou as pessoas pensam, e aí, com o pensamento, vem a tecnologia, o intelectual, e a arte, mas ele ainda acrescentou, um H, para a história, um G, para a geografia, e um C, para o clima, e aí, ele fala sobre esses elementos, esses elementos, se você for olhar, a maioria dos guias, que tem na internet, falando assim, pega as etapas, como é que você vai criar, etapa, etapa, o seu mundo, ele vai passar por esses aspectos, eu acho legal ter o acrônimo, que aí você lembra, pelo menos lembrar do Pérsia, e ver se você lembrou, de considerar, aspectos políticos, econômicos, de religião, sociedade, inteligência, e artes, no mundo, e na sociedade, que você estiver criando. É, e, conflito, conflito é básico, conflito tem que ter, você, você tem que ter, e se ele estiver embutido, no story world, melhor ainda, né, para, para histórias, né, para histórias de romance, para histórias de fan fiction, para histórias de mistério, né, para histórias assim, que se passam nos dias de hoje, ou que passam em um período histórico, é, você, você já tem parte do world, da criação de mundo já feita, porque você está usando o nosso mundo, então, você vai na Wikipedia, você lê histórias, você pega um momento histórico e tal, você já tem uma sociedade, você já tem castas sociais, você já tem uma série de coisas. Ah, então, o que você vai ter que criar? O que você vai ter que criar, vai, será, o mundo da história, e o que que é o mundo da história? O mundo da história é o protagonista, e tudo ao redor dele, que vai afetar o arco do protagonista, e o que que pode afetar o arco do protagonista? Grupos sociais, facções, né, é, você vai ter que criar, o ambiente, o cenário das cenas, né, então, por exemplo, num livro de detetive, muitas vezes, daqueles classes, vai ter que criar um bar, onde ele vai tentar achar um criminoso, lá, pra dar uns, 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 de papo no criminoso, você vai ter que criar as docas, como é que essas docas, quem que é o chefão dessas docas, como é que a hierarquia social dessas docas, qual que é o cheiro dessas docas, o que que tem lá, tudo isso é criação de mundo, tudo isso é criação de mundo, tá, e se você puder interligar isso tudo com o arco do protagonista e com o tema, como fazem os melhores escritores da história, por isso que eu falo pra todo mundo, até a turma que escreve literatura de gênero, de vez em quando dá uma pausa e leia os clássicos, vai na internet, pega uma lista de clássicos, do cânone, eu recomendo a leitura do cânone, seja o cânone ocidental, seja os novos cânones que o pessoal tá organizando aí, de escritoras mulheres, de vez em quando pega um livro de alta literatura, pega um Vitor Hugo pra ler, por quê? Por que que esses caras, por que que esses caras são tão impressionantes assim? Por que que todo mundo baba no Machado de Assis, por exemplo, né? O pessoal pergunta pra gente dar letras, né? Dois exemplos que eu tenho disso de livros que eu li, saindo um pouco do meu nicho favorito de ficção científica e fantasia, e que mudaram completamente como escritor, é Os Irmãos Karamazov, do Dostoyevs. Esse livro é muito incrível, muito incrível. E o Shogun, do James Clavel, também uma ficção histórica, né? Mas, assim, ela é considerada... Uma boa criação de mundo, né? Mas o lance, o lance é, por exemplo, um dos meus escritores favoritos desses medalhões, que é o Vladimir Nabokov. Nabokov é foda, 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 maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Você pega o Lolita, tudo no Lolita tá interligado. A criação de mundo lá é medonha. Então, quando você vê onde que o cara mora, o pedófilo lá, principal, o protagonista pedófilo da história, tudo no escritório dele tem símbolos. São símbolos que remontam ao dilema dele, que ele não consegue controlar a obsessão dele. Então, tem símbolos de obsessão na criação de mundo. No modo, os outros personagens são reflexos, são formas variadas de obsessões. Todo mundo ali é obcecado com alguma coisa. Por quê? É um trabalho de criação de mundo onde tudo vai em função do arco do protagonista. Então, as grandes obras são assim. Por que que Duna, por que que todo mundo baba em Duna? Todos os escritores, os críticos de literatura, babam em Duna, mais do que até os outros livros da saga, mas que babam em Duna. Porque Duna, do Frank Herbert, tudo no livro tá interligado. É uma coisa medonha. O cenário, Arrakes, os Freeman, eles parecem que nasceram de Arrakes, eles são ligados ao cenário de Arrakes. A questão do fanatismo, a questão da escassez no livro aparece por todo lado. O pessoal tem escassez de grana, por isso que tá tendo briga dentro do império. E tá tudo interligado. Então, é legal pensar nisso. Sempre que você estiver editando a sua história, pensa assim. Tem uma cena, quando você tá reescrevendo, porque escrever é reescrever, gente. Ninguém escreve bom na primeira leva. A primeira leva a gente chama de rascunho. É o first draft em inglês. Só depois de 4, 5, 6, 7, 8, às vezes até mais, é que a sua escrita vai te dar orgulho. Então, você tá escrevendo, fala assim, Nossa, tio Nito, tá uma bosta que eu tô escrevendo. É lógico, porque a primeira versão é bosta. A primeira vez que eu escrevo uma cena, é só pra botar a cena. Eu já sei que eu vou ficar ali uns 3 dias lá, revendo aquela cena, e vendo o que eu posso melhorar. E aí, o que você pode melhorar? Na criação de mundo. Vê os elementos da cena, vê o que mais que você pode colocar, né? Vê se... Outra coisa, sempre aumente o conflito. Você tá criando o seu mundo de fantasia, o seu mundo de ficção científica, o seu mundo do romance, e você tem um chefe, um líder, uma autoridade. Ok? A primeira revisão que eu faço é o seguinte, essa autoridade tá causando problema protagonista? Se não, eu tenho que fazer ela causar problema com o protagonista. Porque quanto mais pressão no protagonista, melhor pra sua história. Então, se na primeira versão, o Legião foi assim. Na primeira versão, o imperador era um cara assim, tirano. Na segunda versão, ele não era só tirano, ele era muito malvado e cruel. Na terceira versão, ele ficou o líder de uma organização criminosa mesmo. Por quê? Por que eu fui fazendo isso? Pra poder funcionar na história. Porque quanto mais conflito se tiver, melhor. Então, se o pai da mulher, que você tá escrevendo um romance, se o pai da menina achou ruim dele sair, da menina sair com o jovem lá, que é o seu par de heróis, na segunda versão, ele não vai achar ruim, ele vai proibir. Ele vai virar pro cara e falar assim, você nunca mais vai ver minha filha. E na terceira versão, pior ainda, o pai pega uma arma, dá um tiro no cara e o cara vai pro hospital. Aí você tem uma história, entendeu? Então, na criação de mundo, aumente o conflito, sempre que possível, dentro dos limites do estilo, da sua proposta, sempre aumente o conflito. Uma dica que vai de encontro a isso aí que você tá falando é o seguinte, é a questão da própria concepção do mundo. Se você... Tudo que for escasso, restrito, as restrições, elas não só impulsionam o conflito, como impulsionam a criatividade, como é que resolve aquele problema. Por exemplo, nesse livro que eu tô citando do Kevin Anderson, ele conta sobre a criação do mundo de fantasia que ele criou. Tem uma série de detalhes lá nesse mundo de fantasia dele, mas um dos detalhes é que os dois continentes que têm conflito entre eles, as nações, são de dois continentes, eles se ligam por um estreito, um ístimo, onde tem uma pequena parte de mar ali, mas ali é o ponto de passagem principal, vamos dizer assim, onde comércio, tudo interessa, e gera naturalmente a geografia, se a gente for começar a entrar no aspecto de cada elemento que você vai criar no seu mundo. Então, nesse primeiro corte, um aspecto geográfico, quer dizer, na hora que você tá desenhando o seu mapa de mundo, ou um mapa estrelar, um sistema que é perto do outro, ou um que tem uma escassez de água aqui, e o outro planeta, abundância de água ali, no mesmo sistema solar, e duas civilizações, enfim, independente do que seja, você tá introduzindo algum aspecto de escassez, ou algum aspecto de conflito, dentro já da questão geográfica. Então, é uma técnica que você pode usar na hora de fazer o design mesmo do seu mundo, pensar nesses aspectos. Como é que isso vai servir à história? Exatamente. Exatamente. E outro aspecto interessante de criação de mundo, é isso, seja como a água. Então, nada é fixo em uma história. Nada é fixo, enquanto o seu livro, você não publicou lá na Amazon, de autopublicação, se você ainda não postou lá no Wattpad, mas o Wattpad é legal, porque você pode postar e alterar depois, não tem problema. mas enquanto você não achou que ele tá pronto pra sair, tudo é maleável, tá? Tudo é maleável. A gente, às vezes, isso acontecia muito comigo. Eu tinha problema no Marca, porque eu tava preso na minha cabeça com uma ideia, ou então eu tinha criado alguma coisa no mundo, e aquilo ficou fixo na minha cabeça, e quando eu tava escrevendo, aquilo virou um obstáculo pra história ficar boa. e eu não conseguia resolver a história. De repente, eu pensei, não, mas tudo que eu tenho no mundo é maleável, eu posso mudar, né? Aí, o que eu fiz? Eu mudei a estrutura do mundo e aí resolveu um problema da história, né? E aí resolveu. Aí, agora, uma outra coisa mais prática. Ah, antes, antes, você passou aquele, aquele, os itens, né? Pérsia, exatamente. Eu vou só ler uma listinha aqui, só pro pessoal, pra ver coisas que você considera quando você tá criando mundos de fantasia, que é essa listinha que eu usei quando eu tava fazendo Legião. Então, eu vou falar rapidinho, depois, no post lá no Escrita Cash, lá no blog Escrita Cash, lá no Nitro Cash, lá no site do Carlos também, vai tá a lista, tá? É só uma lista, você não precisa usar tudo dessa lista, né? Mas é uma lista, assim, bem extensa e que vai ajudar vocês, assim, ah, eu não esqueci, pelo menos, ah, lembrei, eu tenho que fazer isso aqui. Então, pra escritores de fantasia e ficção científica, mundos especulativos. Primeiro, nomes, tudo tem que ter nome, nome de local, nome do bar, tá? Nome da cidade, nome do rio, o rio tem tal nome. Por exemplo, no Legião, eu adotei um estilo de nome, né? Existem, ao meu ver, existem dois estilos de nomes de locais de fantasia no RPG. Um é o nome bizarro, de acordo com uma língua, né? O vale de Brac-Pra-Braca, sei lá, o vale de Sundalunda, né? e que é o nome usando a linguagem ou você usar um outro estilo tradicional, é você dar nomes, tipo assim, o vale das águas profundas, a montanha das escarpas negras, né? E aí, no Legião, a gente escolheu, né? Eu e o Antônio, a gente conversando, a gente escolheu usar esse segundo estilo, né? Principalmente porque é um cenário brasileiro e aí eu queria ver aquela mesma coisa que os americanos fazem, né? Deep Valley, Eternal Ice, eu queria ver em português, né? Então a gente fez, então você tem Profunda Água, você tem Vales Eternos, Cidadela Insular, né? Montanhas Sombrias, aquele esquema. Então você ter um estilo de nomeação também ajuda na construção de mundo pra você dar um clima pro seu mundo e dar uma coerência. Então, nomes, dois, população, sociedade, quais que são, classes sociais, cultura, três, topografia, mapas locais, geografia, clima, quatro, origem e história. Eu gosto, tem escritores que acham que não precisa, eu acho que precisa, eu gosto de ter um timeline bem detalhado assim, porque me ajuda a criar, me ajuda na minha imaginação. Cinco, mitologias, lendas, religiões, religião, crenças, superstição, feriados, seis, feriados, ligação com o passado, sete. Estilo, inspiração no mundo real, isso é uma coisa que ajuda muito em criação de mundo, né? Então você pode pegar, por exemplo, você está criando um mundo de fantasia, você mistura o Egito com a cultura pérsia, mistura os dois, você cria um mundo totalmente diferente, né? Uma cultura bem bizarra, né? com faraós, com gente com barbão, não sei o que, né? Inspiração no mundo real, oito, terminologia, diferença de linguagem, cultura, emoções, nove, como eles contam o tempo, dez, nível de desenvolvimento, nível tecnológico, é a idade da pedra, é a idade do bronze, é a idade do ferro, do aço, é a época medieval, é baixa, baixa idade média ou a alta idade média, ou é a renascença, né? Nível de conhecimento, política, que é muito importante você pensar, quais são os grupos políticos? Todo mundo concorda com tudo, né? Às vezes eu leio uns romances de fantasia que eu faço muita leitura crítica, né? E o romance de fantasia não tem política, o reino não tem política, todo mundo aceita o rei, não tem rebelde, não tem grupo que acha ruim, né? O ser humano e os seus seres, seus personagens, eles têm opiniões próprias, cara. Então, sempre vai ter aquele contrário, sempre, não interessa, a não ser que seja uma seita que controla todo mundo, você vai sempre ter grupos políticos diferentes, família, grupo governante, grupos poderosos, né? 13, divisão de poder, facções, 14, economia, saúde, educação, como é que é educação? Como é que é saúde? Se alguém machucar, ele tem hospital? Não tem hospital? Né? Como é que é economia? Tem dinheiro? Não tem dinheiro? É escambo? Né? Maiores fraquezas, isso é muito importante, maiores fraquezas, qual que é os defeitos dessa cultura? Qual que é os pontos negativos? Qual que é os pontos positivos? Qual que é o conflito que está surgindo ali? Os pobres vão se rebelar e matar os ricos e tudo? O que que está acontecendo, né? Preconceitos, toda a sociedade tem preconceito, toda a sociedade tem preconceito com quem é diferente, preconceito com quem é de fora, coloquem isso nos seus mundos, maiores forças, pontos positivos ou diferentes da nossa realidade? Guerra, guerra, gente, guerra é algo que muda as sociedades, e eu não tinha colocado aqui, agora a gente está vivendo esse problema, né? Pestes, pestes, doenças, epidemias, isso tudo também muda, né? Países, povos, vizinhos, e no caso de fantasia, magia, funcionamento, transcendência, e algo que também eu vejo o pessoal não presta atenção, eu gosto de prestar atenção, né? Que é planos espirituais, o que que acontece com a sua galera quando ela morre? Né? O que que tem além? Tem alguma coisa além ou é um cenário ateísta? Não tem nada, morreu, acabou, né? Então é isso, só para deixar no podcast, né? Essa listinha, o pessoal que não está muito acostumado, né? Tem muita gente que não vem do RPG, né? Que está escrevendo e tal, e que quem é do RPG já conhece esses esquemas, né? De nível tecnológico, quem joga GURPS, né? Né, Carlos? Eu tenho também, pegando esse espírito aí, lá no meu livro que tem no Wattpad, que é Respostas para Questões sobre Escrito, eu escrevi recentemente, até motivado por a gente fazer esse episódio de World Building, eu escrevi uma série de nove artigos, e aí eu falo lá sobre pequenos detalhes, vai estar o link aqui embaixo, hein, cultura e sociedade, trabalho e organização social, história e arco de história do mundo, magia e sistema de magia, e tecnologia. Então, eu falo bem em detalhes sobre cada uma dessas coisas aí, dando dicas específicas do que que você vai criar, até quando você estava falando sobre dar nome para as coisas, eu lembrei de um negócio interessante, que eu tenho um livro que eu peguei do meu avô, que é antigaço, que chama toponômios do Brasil, porque o Brasil, todos os nomes de lugar, a gente não pensa assim, por exemplo, você pensa assim, Itaparica, o nome da cidade, Itaúna, tudo tem a ver com o nome que compõe, se você souber lá do Tupi, Guarani, o que que significa? É pedra bonita, rio profundo, grande rio, Iguaçu, Iguaçu é rio grande, rio grande, sabe? Então, você fala que Nova Iguaçu é um lugar onde tinha um rio grande, enfim, então, tem essa lógica embutida nos nomes, é legal demais, a gente não interpreta, que é aquela lógica dos nomes de fantasias, então, você vai criar um nome, uma língua para o seu mundo, os nomes dos lugares, provavelmente é alguma coisa assim, né? Exatamente. O Mar Vermelho, aí você já aproveita e vai criar, dentro da sua língua, o que que significa aquilo ali, mas esse livro, ele tem mais de milhares de lugares descritos, o que que era, por que que é aquele nome, explica, né? Qual é a história daquele lugar, por que que ele ganhou aquele nome? Se der para achar, esse é um livro que eu compraria, se der para achar o título dele, esse é um livro que me interessa. E o Volvão, vou olhar aqui de fato. Legal demais. E, então, Joia, é, em relação a, a Story World, a Mundo de História, agora, eu vou deixar aqui um exercício para vocês, é algo que eu passo muito para os meus alunos de escrita criativa, para fazer exercícios, para você afiar as suas habilidades de escritor, e de criador de histórias, não só escritor, né? O EscritaCast é para todo mundo, para quem é roteirista, para quem faz quadrinho, para quem mexe com história, tá? Quem mexe com história, né? Então, o que eu falo, pessoal, é o seguinte, tá assistindo Netflix? Tá assistindo Netflix? Separa o mundo da história, da história. Descreve, pega um papelzinho, pega um negocinho, todo escritor tem que ter um bloquinho de ideia, porque ideia vem toda hora, hein, gente? Então, anota, qual que é o mundo da história? Se você fosse escrever o roteiro, e fosse vender o roteiro, quando a gente, eu mexo com roteiro profissionalmente, eu trabalho com estúdios, quando a gente está fazendo um pitch, de um roteiro, você faz o pitch bonitinho, e você tem que colocar a história, a história se passa aonde? O mundo da história, a história e o world, aí você tem que fazer um resuminho do mundo, é o Brasil, década de 70, no meio da ditadura militar, e não sei o que, você tem que fazer isso. Então, esse é um exercício legal, tá assistindo, por exemplo, uma série maravilhosa, que eu recomendo todo mundo assistir, chama Peaky Blinders, anota aí, e assiste, que é show. assiste o Peaky Blinders, e pensa, se eu fosse vender essa história, eu sou roteirista, eu sou escritor dessa história, se eu fosse vender essa história, qual que é o story world? Aí você vai escrever, ó, Inglaterra, década de 20, né, o mundo, o submundo do crime, da Inglaterra, as gangues de ciganos, que existia por lá, que brigava com as gangues de irlandeses, né, período do entreguerras, tem muito problema, o pessoal ainda tá traumatizado com a Primeira Guerra Mundial, tem muita gente doida, tem muitos soldados sem emprego, então eles caem no crime, isso tudo faz parte do story world, ainda nem falei dos protagonistas, hein, isso é tudo que é ao redor, né, tá assistindo o Rick Morty, anota o story world, qual que é o story world do Rick Morty? Ah, é uma família de classe média que tem um cara que é muito gênio, tem um laboratório, o laboratório é parte do story world, um laboratório maravilhoso, assim, cheio dos trens embaixo dele, né, o, 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 eu não sei, talvez eles colocariam no story world o multiverso, que é o multiverso, e, é um multiverso, você tem aquela tecnologia de abrir portais para outras dimensões, você tem o aspecto de ter várias versões daqueles, mesmos personagens do mesmo mundo, né, do mesmo mundo, é, do mesmo mundo, eles se misturam, um morre e entra no lugar do outro, é uma zona que, isso, esse é o story world, a gente, o story world é tudo que não é o protagonista, tá, então você pega o protagonista ou os protagonistas, tira, e aí você tem o mundo da história, que é o ambiente da história, então você pode fazer isso com, com filmes, faz isso com séries de televisão, você faz isso com o episódio do pota dos fundos, todo episódio tem um story world, todo episódio, tá lá os caras discutindo política numa festinha infantil, a festinha infantil é o story world, porque é uma festinha infantil, brasileira, no Rio de Janeiro, Copacabana, classe média, assim, então tem brigadeiro, tem, isso tudo é story world, e às vezes é um negócio de três minutos, mas você precisa do story world, porque o story world vai influenciar o jeito como o povo fala, é diferente de uma festinha de aniversário numa favela, dentro de uma favela, por exemplo, né, ou uma festinha de aniversário, sei lá, dentro de um hospital, por exemplo, é uma outra story world, né, só pra, pra, pra deixar bem claro que quando a gente fala de criação de mundo, é, não é só, você não, você não tem que criar o planeta, né, pessoal, teve alguém que me perguntou isso, nossa, criação de mundo, tem que criar o planeta, não, você vai criar, é o ambiente, é como se fosse um ecossistema, assim, né, o ecossistema da sua história, e, e, o nível de profundidade depende muito do criador, cara, por exemplo, eu tenho vários, eu sou obcecado por Blade Runner, obcecado, eu tenho em torno dos 10 a 15 livros sobre Blade Runner, eu escrevi, minha tese de mestrado, tem um capítulo sobre Blade Runner, eu sou alucinado com aquele negócio, e o Blade Runner, né, ele, o grau de criação de mundo em Blade Runner é uma coisa medonha, medonha, eles criaram tudo, se você pegar um frame do Blade Runner, por exemplo, que tem um frame, que tá os punk andando, tem uma banca de jornal, se você der zoom na banca de jornal, você vai ver as revistas, as revistas tem posters e tem manchetes, futuristas, cara, é nesse nível, cara, é uma coisa impressionante, os caras botaram detalhe que ninguém vai ver, o cenário é gigantesco, os cenários eram gigantescos, cheios de detalhes, detalhes sobre detalhes, sobre detalhes, sobre detalhes, que ninguém vai ver, ninguém vê, mas o que que acontece? Eu acho que o inconsciente do público, quando você assiste, você acredita naquele mundo e esse é esse que é o ponto que eu queria falar, o principal objetivo da criação de mundo é fazer o seu leitor acreditar no seu mundo, ele tem que acreditar, entendeu? Então, por exemplo, no Legião, eu tiso um trabalho muito gigantesco de criação de mundo porque eu queria e queria muito que o meu leitor acreditasse que esse mundo é sólido, então, vocês podem ter certeza, por trás de cada detalhe de Legião tem muito pensamento por trás, se eles entram num templo, no livro, que tem lá um escaravelho estilizado, nada vai explicar no livro, mas tem a história porque que os insectários adoravam o escaravelho, isso para mim... Manda um abraço. Tem uma observação para fazer em relação a essa questão da criação de mundo, é bem isso aí mesmo que você está falando, mas eu queria fazer uma observação do lado contrário, o lado que a gente tem que ter um cuidado para não cair em certos erros, que é o seguinte, se houver presença de magia e tecnologia diferente no seu mundo, ou seja, caso de história de fantasia ou ficção científica, esse é um ponto potencial para ter coisas que dão problema e estragam a sua história. se não ficar bem amarrado, você destrói a lógica às vezes com a questão da magia, por exemplo, tem uma piadinha que eu vi sobre o Senhor dos Anéis uma vez, que é muito interessante, como piada, sem tirar o mérito da história, que é fantástica, é a criação de mundo, mas você pega o Gandalf, ele consegue chamar as águias lá e elas são amigas dele, ele chama em alguns momentos as águias. Na hora que ele achasse o anel, por que ele não pegou, chamou uma águia, botou o hobbit no lombo e fala assim, voa por cima do vulcão e joga isso lá dentro. Se fosse, era um atalho que acabava com a história, não tinha mais nada, porque ele podia fazer isso, ele podia chamar uma águia, botar o hobbit no lombo, ele levava o anel e jogava lá dentro do vulcão, acabou a história, em cinco minutos não aconteceu nada do Senhor dos Anéis, aquele conflito todo. Quer dizer, eu estou pegando aqui, só estou sendo chato, é uma piadinha também, mas o fato de haver mágica e de haver tecnologia que faz determinadas coisas, eventualmente pode destruir a lógica e estraga aquela sensação da ilusão que a história traz para o leitor. É, porque na verdade você está criando uma história, então tem certos tem certos elementos da história, de uma história, principalmente história de gênero, que você tem que tomar cuidado, então um dos elementos é que a gente chama de, a gente pode falar isso num podcast mais pra frente, que é o Deus Ex Machina, Deus Ex Machina, o que é? Que quando é uma força exterior, aparece do nada e resolve o conflito principal da história e depois ela vai embora. isso é um recurso narrativo? É um recurso narrativo, porém ele tem que ser usado se for a proposta da história, se for uma história de comédia, por exemplo, eu já vi muita história de comédia que no final aparece um cara e resolve a história e o protagonista fala assim, what the fuck, o que eu fiz até agora? Porque o objetivo da história é fazer a galera rir, né? Mas às vezes o escritor escreve o Deus Ex Machina sem saber que tá fazendo o Deus Ex Machina que tira todo o protagonismo do protagonista e derruba a história, né? Eu vejo o filme de Hollywood fazer isso o tempo todo, eu fico impressionado e pra mim é por causa de produtor, pra mim é produtor, porque eu não admito um roteirista profissional cometer uns erros assim, tão banais que eu vejo direto, então pra mim é produtor que botou o dedo lá e falou assim, ó, tem que ter o final feliz, tem que ter, sei lá, o das contas e aí aparece o desgramado Deus Ex Machina lá. No caso de, engraçado, mas você falou de magia e de tecnologia, eu pensei num outro aspecto desses dois, que são duas abordagens diferentes sobre magia, né? E duas abordagens diferentes sobre magia e também tecnologia se a gente botar. A primeira abordagem, e todas as duas são válidas, gente, olha, que nem eu falo, né? Eu sempre falo lá nos Itrodicas e aqui no EscritaCast, tudo, cara, pra narrativa, tudo é válido. A gente fala assim, ah, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, esse tipo de coisa assim, mas isso são orientações pra escritor iniciante, pra quem tá começando, porque os feras, os profissionais, eles já sabem dessas regras, eles quebram essas regras e eles viram pra você, ah, então eu vou fazer desse jeito, olha só, e fica doido, mas esses são os caras feras. Mas uma coisa aqui, dois approachs, um é a magia misteriosa e a magia explicada, a magia racional. Então você tem magia misteriosa e magia racional. Todas as duas funcionam, tá? Atualmente, a moda, quer dizer, atualmente não, até uns, eu leio muito, cara, eu leio muito romances de fantasia contemporânea, novos, contemporâneos, eu falo assim, de cinco anos pra cá, de dez anos pra cá. Então ultimamente, tá na moda, por causa da fama do Brandon Sanderson, da magia racional. Então a magia funciona tipo anime, né, tipo vários animes. A magia é toda explicadinha, ela tem uma energia assim, energia assado, ela funciona quase como uma ciência. Então ela funciona de uma maneira racional, lógica, então tem todo um sistema de magia e tal. E isso é moda, tá gente? A moda do momento é esse tipo de magia. No Legião, a minha magia é magia racional. Eu fiz porque eu acho mais fácil de lidar. Mas não é a única approach. Tem a magia misteriosa também, que tem o seu charme e que funciona muito bem. Que é a magia que não tem explicação. Por exemplo, Conan, as histórias de Sword and Sorcery, são a grande maioria, Fritz Leber, os grandes mestres da Sword and Sorcery, né, da espada fritzaria, eles trabalhavam com magia misteriosa, Lovecraft. O escritor não sabe como é que funciona, mas o cara fez assim com a mão e aí apareceu um monstro. E pronto. E ele não sabe se ele foi no plano tal, drenou três tipos de energia, puxou outras coisas. Não, ele vai inventando na hora lá e funciona. Mas, but, você que é escritor, você tem que entender como funciona a sua magia. Se ela é misteriosa, ela é misteriosa. e aí você usa magia misteriosa até o final. Se ela é racional, escreva como é que funciona o sistema e respeite esse sistema e quando você for quebrar esse sistema, que tem uma justificativa na narrativa. Então, no caso, a gente falando de fantasia e de ficção científica, né, o que eu não gosto quando eu tô lendo fantasia e ficção científica é que quando eu sinto que o approach é o racional, e aí tem as regras do mundo, eu não gosto, eu não gosto, depende do gênero, depende do livro e tudo, claro, mas eu não gosto quando quebra as regras do jogo no meio do jogo, entendeu? Isso é um erro que acontece muito em filmes, né, principalmente filmes de terror, né, esse é, pra mim, a minha diferença entre bons roteiros de horror e maus roteiros de horror. O bom roteiro de horror, ele cria o set de regras, ele, no primeiro ato, ele te mostra qual que é as regras do jogo e aí ele mantém, ele não quebra essas regras até o final. Isso é chique, isso é doido. Tem outros filmes que infelizmente, por falta de revisão, as regras são quebradas e tem série de televisão que isso acontece e quando isso acontece, é muito interessante, o público sente na hora, fala assim, peraí, peraí, eu tava emocionalmente investido nesses tipos de regras e de repente muda, agora eu paro de ver e aí o povo larga porque quebrou as regras do sua criação de mundo. Então, se você tem alguma dica pra dar aqui, aí eu não sei ver o que o Carlos acha, é o seguinte, você criou o seu mundo de história, respeite o seu mundo de história, entendeu? Você criou, tem lá os limites, que o mundo de história, o que é o mundo de história? São limites pra sua narrativa, se você criou um mundo de fantasia medieval, esse é o limite, você não vai poder colocar outros elementos, a não ser que você tenha criado um mundo de fantasia medieval e um mundo de fantasia, sei lá, futurista, e a história vai ser a interlação dos dois, aí tudo bem, mas mesmo assim, você tá criando limites, então, respeite, criou o seu mundo, vai até o final, né? Eu concordo, eu acho que isso é uma regra super importante da, e na verdade, isso não tem a ver só com o aspecto de, vamos dizer assim, magia ou tecnologia associada, é a coerência interna da história, a questão é, quando você entra nesse tipo de ficção, que você introduz esses elementos que muitas vezes não existem, eles são fonte em potencial pra você cometer erros, se você não prestar atenção, mais do que, por exemplo, talvez você não erraria do tipo assim, você tá escrevendo uma história normal de romance, e aí a pessoa vai andar na rua, de repente ele pisa na calçada, e a rua, que era uma rua, vira um rio, e tinha um tubarão lá e come o personagem, não vai acontecer isso, porque não tem lógica, é muito normal, não vai cometer esse erro, entendeu? Agora, no caso da ficção especulativa, onde você cria alguns elementos, é uma hora que você tem que prestar atenção e ser mais, vamos dizer assim, mais rigoroso com isso na sua história pra evitar esse tipo de quebra. Então a minha fala é nesse sentido, de ter uma atenção especial pra isso, porque é uma fonte de problemas pra sua história de quebra de lógica. E aí tá a importância de você reler a sua história várias vezes, de você utilizar leitores beta, de você utilizar a leitura crítica, que o leitor crítico, quando eu faço a leitura crítica, uma das coisas que eu vejo é essa coerência, é ver se tem furo de roteiro, se tem coisa aqui que o leitor vai falar assim, mas peraí, mas se ele pode fazer isso, por que ele não fez isso naquela cena? Aí eu escrevo pro escritor, olha, aqui ele podia ter feito isso naquela cena, aí o escritor vai ler e fala assim, ah, então ele vai lá na cena e fecha um furo, por que ele não fez isso na cena? Por causa disso, e aí eu vou fazer uma defesa do Tolkien, porque eu conheço essa acusação do Tolkien de que ele podia ter usado as águias, mas o lance é o seguinte, que antes as águias, elas não davam pra acessar elas, elas estavam, elas tinham abandonado a Terra-média, foram pra outro lugar, então mesmo se o Gandalf chamasse as águias, elas não podiam vir, elas não viriam, entendeu? isso tem uma defesa complexa na internet, explicando esse negócio, mas isso é coisa de nerd, isso aí é idiotíssimo, eu realmente, as águias, é muito Deus ex machina, pra mim, na minha acessibilidade, por mais que seja escrita, né, mas, mas, o Tolkien é o Tolkien, e aquilo que eu falo, quando o cara é mestre, cara, ele pode fazer qualquer coisa, cara, pode fazer qualquer coisa, e o Tolkien é foda, ele é mestre, e eu tenho certeza, porque o Tolkien era um scholar, ele lia mil livros, eu tenho certeza que ele sabe que é um Deus ex machina, e eu acho que ele botou de propósito um Deus ex machina, eu acho que ele trabalha ali, coisa de simbolismo, entendeu? A questão da liberdade, a questão do seu o que, coisa, questão tonal, porque até ali, até a hora que o, que o que ele, que queima o anel, é tudo dark, então, ele, as águias vêm como uma espécie de negócio, e tem gente que fala que as águias é um símbolo dos Estados Unidos, do, da América, indo pra Europa, pra salvar a Europa e a Inglaterra, do, do Sauron, que era os nazistas, que era a Alemanha, que era o fascismo, né, existe essa leitura do Senhor dos Anéis como uma alegoria da Segunda Guerra Mundial, então, é, o cara é fera, o cara, o cara que é mestre, cara, você vai abrindo a obra da pessoa, isso a gente quer dar letras, né, a gente faz isso o dia inteiro, né, você vai abrindo, você vai vendo coisas, você vai vendo coisas e mais coisas e mais coisas dessas grandes obras, né, por isso que a gente fica fascinado, quem é de fora fala assim, nossa, Newton, como é que você consegue ler, sei lá, Thomas Pynchon, que é escritor bem piradaço, como é que você consegue ler Grandes do Sertão Veredas, por exemplo, que eu leio, eu sou alucinado, eu leio todo o tempo, todo ano eu tiro um tempo pra ler, como é que você lê, é muito chato, não sei o que, mas é porque, cada frasezinha, tem um monte de coisa ali, ah, e Grandes do Sertão Veredas, não posso deixar de falar, desse podcast de criação de mundos, de Grandes do Sertão Veredas, cara, que é o nosso senhor dos aleijos, World Building, nossa, World Building, monstruoso, tipo assim, é um dos melhores, cara, é medonho, e aquela Minas Gerais, não existe mais, é uma Minas Gerais épica, fantástica, os críticos do Guimarães Rosa, falam que é, que é meio artificial, entendeu, eu não concordo, eu acho que é hiper real, é mais real do que o real, na minha, na minha opinião, ele fez uma Minas Gerais, que é mais Minas Gerais, do que a Minas Gerais, jamais foi, mas eu não acho que é artificial, eu não acho que ele criou, né, que ele construiu, assim, artificialmente, eu acho que ele realmente usou, tudo aquilo, ele passou mais de 10 anos, andando pelos sertões, anotando, escrevendo, como o povo fala, os costumes, o que que eles fazem, o que que eles comem, o que que eles pensam, e aí misturou, com, é, com, com a Odisseia, é um troço menor, mas, uma coisa que eu ia te falar, que você falou o seguinte, que o problema da ficção, da fantasia, é, por exemplo, você cria magia, você cria elementos, assim, que é diferente da nossa realidade, isso pode dar problemas narrativos, né, eu concordo, mas o problema da ficção realista, a ficção realista, tem outros problemas, de criação de mundo, que é, o escritor, que resolve escrever, sobre o mundo, que ele não conhece muito bem, ou que ele não fez, grande pesquisa, isso hoje, principalmente hoje em dia, isso é muito, complicado, então, você vai escrever, sobre um período histórico, você vai escrever, no momento presente, mas sobre uma sociedade, vai escrever, sobre uma comunidade, de uma favela, vai escrever, sobre uma comunidade indígena, por exemplo, de grupos sociais, que não são o seu, que você não vai escrever, uma história, por exemplo, eu escrevi uma história, de um escritor, branco, classe média, de Belo Horizonte, eu conheço, eu sei como é que é, né, mas se eu for escrever, uma história, de uma comunidade indígena, do Xingu, dos dias de hoje, o que que eles sofrem, o que que ele tal, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pesquisar, pra caceta, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que entrevistar, a gente, ir lá, se possível, ir lá no lugar, se não é possível, eu vou ter que ler, a maior quantidade de livros, eu vou ter que entender, como é que é, esse grupo social, como é que eles falam, o que que eles pensam, qual que é o dilema deles, e tal, pra depois começar a construir a história, então tem que ter muita pesquisa, e hoje, mais ainda, o público vai te cobrar isso, então você tá escrevendo uma história realista, ele vai te cobrar, é, autenticidade, tá, vai te cobrar pesquisa. Eu não sei se você já viu, Newton, uma questão falando sobre a obra do Frank Herbert, da Duna, que antes de escrever Duna, ele tinha, não sei se isso é verdade, se é lenda, né, mas eu li isso, falando que ele tinha a intenção, de escrever uma história sobre o Oriente Médio, e que ele queria falar sobre petróleo, escassez e tal, e aí, foi tão difícil o trabalho de pesquisa, ele sentiu tanta fragilidade, na capacidade dele de escrever adequadamente sobre aquele mundo, que ele transformou aqueles desejos de falar daquilo, em Duna, exatamente, o petróleo virou a especiaria Melange, o deserto ali, aquela região desértica do Oriente Médio, virou o planeta Duna, Hax, que tem ali deserto, o povo do deserto, tem aqueles povos do deserto ali, do interiorzão, do Oriente Médio, os Freeman, e assim por diante. E eu também, falando também assim, da minha experiência, toda vez que eu parei e falei assim, vou escrever uma coisa do mundo real, que eu comecei a pesquisar e vi que era barra pesada, eu acabei recuando e indo para a fantasia, por isso que quase é muito difícil, eu admiro muito o escritor que consegue escrever um treco do mundo real, e que fica bom, é porque o cara é muito foda. É muito foda. É muito foda. E eu fiz o grande pesquisa, e eu então viveu, entrevistou, e eu também, eu respeito demais. Eu faço isso também. A minha opção pela fantasia, justamente, para me dar, primeiro, liberdade criativa, que eu adoro, de fazer o que eu quiser, e segundo, para eu usar isso. Por exemplo, no Legião, para eu criar meus povos do deserto, eu pesquisei muito, e eu encontrei os Tuaregs, e eu li muito sobre Tuaregs, a cultura deles, como é que eles são, como é que eles sobrevivem no deserto, e tudo. Me apaixonei pelos Tuaregs. A minha vontade era de escrever uma história dos Tuaregs, mas eu sei que eu não vou ter competência para escrever uma história dos Tuaregs, se eu nunca fui lá, se eu não consigo ir lá, para conhecer eles mesmo, para conversar com eles, ver como é que é, né? Então, o que eu fiz? Eu botei na fantasia, mas o legal é que você leva um pouco desse realismo para a sua história de fantasia, porque você descobre um monte de coisa interessante, né? Você descobre como é que é que você seca carne na areia, entendeu? Como é que você toma banho de areia, como é que você limpa o corpo com areia, isso foi uma coisa que eu descobri, e levei lá para a turma, para a turma do deserto lá, como é que eles vivem, né? Os Tuaregs, eles têm uma espécie de matriarcado, a mulher transa com vários homens, depois ela escolhe um homem para ela, até hoje eles são assim, e um povo do Oriente Médio, que tem uma moral sexual totalmente diferente do resto, é muito estranho, eles têm herança da Grécia, né? A cultura deles surgiu de colônias gregas, colônias de gregos lá na Antiquidade, e aí você pode levar. Mas aí sim, muito cuidado, outro cuidado com criação de mundo, é sotaques, sotaques, patuá, né? Que a gente fala, que é a fala de grupos minoritários e tudo, hoje em dia, você tem que tomar cuidado, tá? Se você for fazer, tá fazendo lá o seu romance de detetive, e tem alguém que fala, né? Alguém do morro, assim, que fala diferente, tá? Pesquise bem pra você não criar uma caricatura, né? Se for uma história, não é comédia, nem nada, pra não criar uma caricatura, e pra não criar algo, assim, meio fake, meio falso, tá? Então pesquise bastante e faça. Agora, é possível, eu vou dar aqui um exemplo fenomenal, que é o livro, que aí fica na indicação de livro, né? A gente já vai, já vai no final, assim, indicação de livro de criação de mundo, mas é o, um romance que eu, pra mim, é um dos romances mais impressionantes, deixa eu só pegar aqui direitinho, no meu, no meu, Patrícia Mello, exatamente, no meu nitro, no meu nitro blog, tenho a minha resenha desse romance, recomendo todo mundo ler, tá? Todo brasileiro tinha que ler, isso aí devia ser, passado na escola, esse romance, um dos melhores romances dos últimos tempos, assim, que chama-se Inferno, Inferno, ele é de 2000, do ano 2000, Inferno, da Patrícia Mello, é um livro bem grossinho, mais de 400 páginas, é o vencedor do prêmio Jabuti, do, de 2000, que é, que a Patrícia Mello, quem que é a Patrícia Mello? Patrícia Mello é a discípula do Rubem Fonseca, que morreu essa semana, uma pena, uma pena, mestre dos mestres, leiam tudo do Rubem Fonseca, pelo amor de Deus. Guilto, baseado na sua dica do Rubem Fonseca, eu comprei um livro, li, gostei muito, Rubem Fonseca, realmente, é muito foda. Tem que ler tudo, tem que ler tudo. Ele, ele, inclusive, o Santana, o Humberto, um dos grandes escolas do Brasil de literatura, ele compara a obra do Rubem Fonseca com o Machado, inclusive, tá? Ele é um escritor, um dos grandes escritores brasileiros, tá? Com certeza. Então, leia tudo, leia o caso Morel, leia todos os livros do detetive Mandrake, ele é fera, e construção de mundo, ele é mestre, mas ele escrevia no Rio de Janeiro, ele morava no Rio de Janeiro, ele foi perito criminal, ele conhece o submundo, então, você leu a história dele, cara, você entra no Rio, no Rio da década de 70 e 80, né? Que é o principal foco dele. Mas o inferno da Patrícia Mello, a Patrícia Mello escreveu o Homem do Sapato, esqueci o nome, é, é, ai meu Deus, ela tem vários, vários romances, falsa negra, que é muito bom, eu já li todos dela, sou fanático por ela, hoje ela mora na Alemanha, tá? Mas o inferno do Patrícia Mello, que eu acho que é a obra-prima dela, é a história de um traficante do Rio de Janeiro, desde a infância, até, não vou falar o final, vocês tem que ler, né? Mas é uma obra enorme, é grossa e tal, e, é perfeito, é perfeito, eu fiquei tão impressionado, que aí eu fui atrás, das entrevistas dela, o que que ela fez? Ela foi nas favelas, ela conversou com os caras, ela foi em presídio, ela conversou com pastores dentro da favela, ela fez entrevistas, esse é o trabalho de uma escritora, que vai escrever uma história, entendeu? Então, ela foi em delegacia de polícia, ela pegou histórias de vários, de vários traficantes, ela anotou tudo, então, tá escrito, você tá escrevendo um romance, um romance nos dias de hoje, mesmo que seja um romance, água com açúcar e tudo, faça pesquisa, faça pesquisa, tá? Se você tá começando, crie uma história, e tá querendo fazer uma história realista, crie uma história no seu ambiente, situe ela na sua cidade, né? Uma das coisas que eu fico triste, às vezes eu recebo leitura crítica, obras assim, de amadores, o pessoal escrevendo histórias sobrenaturais ou de romance nos Estados Unidos, nos dias de hoje, em Nova York, aí eu pergunto pro escritor, você já teve em Nova York? Eu já tive em Nova York, mas passei muito pouco tempo, eu não sei se eu conseguiria escrever uma história em Nova York, eu tinha que pesquisar bastante, aí o pessoal não, aí eu sugiro na leitura crítica, poxa, você é aí, vou dar uma história fictícia, se não é verdade, você é aí de Pindamonhangaba, entendeu? Você é de Itaúna, você mora em Itabira, você mora em Rio Branco, no Acre, faça a sua história aí, cara, super original, escreva sobre o que você sabe, o que você conhece, entendeu? Então, pra literatura realista, eu falo, escreva sobre o que conhece, o que você conhece, pode ser o que você vive ou o que você pesquisou, não precisa ser, ah, mas Nito, eu só posso escrever da minha cidade, não, você vai escrever sobre o Rio de Janeiro, então, cara, faz o dever de casa, entendeu? Porque depois você escreve a sua história, o seu mundo tá assim, o cara sai de Copacabana e chega na Baixada Fluminense, dez minutos depois, que isso, isso é impossível, Baixada Fluminense é longe pra caceta, de Copacabana, é longe pra caceta, entendeu? Aí o leitor tá lendo lá, ele fala assim, pô, quebrou, quebrou o esquema, não, chega no lugar no Rio e, tipo, chega aqui em Belo Horizonte, chega, chega, é, sei lá, o cara mais pobre da história mora no Mangabeiras, não, não é assim, quem mora em Belo Horizonte sabe que no Mangabeiras só tem mansão lá, né? Então o cara não pode morar lá, entendeu? Aí se você tá lendo, eu li uma história de, uma história de ficção científica americana passada no Brasil, mas eu morri de rir, cara, morri de rir, e era no Brasil nos dias de hoje, tinha nada a ver, tipo assim, totalmente esquisitíssimo, assim, o povo falando gíria em espanhol, que isso, velho? A gente fala português, cara. Então você tem que evitar os leitores falar isso, né? Eu tenho dois livros aqui pra citar como, como construção de mundo, que eu gosto muito, um, é, um vem desse universo do RPG, né? Essa série aqui, eu tô mostrando um dos livros aqui, ó, esse, não, eu queria mostrar isso. Ah, Dark Sun, Dark Sun. Dark Sun. Dark Sun. Essa série do Dark Sun em especial é uma série de cinco livros. Fantástica. Prism Pentad, do Troy Denning. Pô, Troy Denning. Cara, eu acho que é mulher, tá? É Troy Denning, eu acho que é mulher. Sensacional. Troy Denning. Sensacional. Prism Pentad de Troy Denning. Ah, não, é homem, é homem, é homem. É, não, já li outros livros dele, inclusive. Ele escreveu muito Star Wars, né? Atualmente, exatamente isso que eu ia falar, escreve muito Star Wars, ele migrou, né, dessa coisa do RPG, pra vender a escrita dele, que ele é um puto escritor, pras franquias, né? Ele escreve pra essas franquias todas aí. todas elas contratam ele pra fazer os romances. Ah, é o meu sonho. Meu sonho é escrever franquia, velho. Doi demais. Mas, não, Dark Sun, e Dark Sun tem uma criação de mundo monstruosa, maravilhosa. Quem não conhece, essa série, esses livros, são muito, muito bons. E, no sentido de construção do mundo, é muito, muito profundo, porque é um mundo que, ele apareceu no cenário do RPG, pra fazer um treco diferente daquele tradicional, de certa forma, imitação do Tolkien. Eles queriam fazer uma coisa que fosse diferente. Então, ele é meio indo pro pós-apocalíptico, ele tem um cenário de escassez muito grande, é tudo deserto, falta água, o pessoal é todo ferrado, tem que viver em cidades-estados submetidos a tiranos, é um cenário muito legal. Outra dica, pode falar, pode falar. Outro é o Teatro da Ira, do Diego Guerra, um escritor brasileiro, que tem uma construção de mundo também bem interessante, peculiar. Eu tenho uma resenha lá no meu site, vamos botar no link aí também do livro dele. Achei bem legal, acho que vale a pena como uma referência nacional aí de construção de mundo, de fantasia. Ele tem umas coisas lá legais em relação à magia, que a magia, tem uma magia, um tipo de magia que acontece através de sonho, a outra magia é através de canções. Ah, legal. E tem toda uma história no universo dele de impérios do passado que se desmoronaram, mas que continuam. Então, enfim, é bem legal. E ele até está escrevendo aí uma continuação, estou aguardando aí para ver quando é que vai sair. Legal. Nesse universo nacional, achei bacana. Uma dica também, dica de autor brasileiro, sempre vou trazer, tentar trazer o máximo de autores brasileiros. uma dica é de excelente cristosção de mundo, muito bom, o livro também é muito bom, eu acho que já saiu até o volume 2, mas eu não consegui, eu não peguei ainda o volume 2, é A Ordem Vermelha, do Felipe Castilho. Fantástico, um mundo de fantasia bem original, bem diferente, né, meio pós-apocalíptico, meio assim, e um estilo de construção de mundo que, para a história, é bem minimalista, porque tudo se passa numa cidade só, a gente sabe pouco do mundo exterior, mas eu tenho certeza, porque eu conheço o Felipe, já está tudo pronto, deve ser um mundo gigantesco, sim, mas para a história, a gente só conhece o que acontece numa cidade, uma cidade murada e tudo, e fantástico, então fica aí a dica, ó, para o pessoal aí que está na luta aí para, 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 aprendendo, né, e lutando aí no começo da literatura de fantasia, o Felipe Castilho, um escritosaço, profissa pra caramba, A Ordem Vermelha, tá, tem a resenha lá no, no Nitro Blog também, vou botar o link aqui embaixo. Então eu acho que é isso aí, né, Carlos, por hoje? Bacana, foi bom. Agora, esse tema, ele é muito amplo, ele é muito amplo. Mas eu acho que a gente pode dividir esse tema depois, tipo assim, falar de sociedades, né, como construir sociedades, grupos sociais. Eu acho que a gente tem condição de dar dica pela nossa experiência, o tipo de coisa que a gente já trabalhou há muitos anos, né, de entrar em cada um desses pontos que a gente praticamente só citou hoje e falar mais a fundo de cada uma dessas coisas. Sabe falar de, classes sociais, organização de trabalho, falar da própria questão de geografia, né, por exemplo, você vai pensar um mundo, tem toda uma lógica, tem um anti-exemplo que é super legal, só pra gente fechar aí, que é uma história, um filme, se eu não me engano, é o Cru, sei lá, um filme da década de 80, que para servir a história, pra ser um negócio muito assim, né, muito difícil, no final, o vilão, o grande lorde final, a fortaleza dele fica no meio de um deserto, o palácio dele é um negócio no meio da lava e lá dentro ele tem um exército, os caras tem que viajar não sei quantos dias o deserto, depois atravessar a lava, chega na fortaleza, tem um exército gigantesco, troço centos mil homens, aí você para pra pensar assim, como é que a economia, como é que essas pessoas comem, de onde vem a água desse povo todo, como é que é isso? Porque, assim, é pra ser um negócio difícil pro protagonista, mas a questão da construção de mundo, ficou muito doido, né? Toda a lógica é que quando você vai pensar qualquer civilização, vamos dizer assim, que seja parecida com a nossa, biologicamente, ela vai depender de água, então a água, onde tem água, tem oceano, tem rio, é uma coisa que vai definir uma série de coisas, onde as cidades vão ser feitas, onde vai ter plantação, enfim, se a gente fosse entrar em detalhe pra ficar dando dicas de cada aspecto que você for criar... Não, e ainda tem os estilos, de história, porque essa é uma história de fantasia tradicional de linha tolkeiana, ou seja, você tem um mundo de fantasia que é mais ou menos uma variação do nosso e tal, porque tem histórias que seguem, por exemplo, a lógica dos contos de fada, né? As histórias que são como se fosse um conto de fada, o conto de fada não precisa ter essa lógica, a lógica do mundo mais realista, vamos dizer assim. Os contos de fada são contos de fada, você tem cenas, eles chegam lá e tem o grande monstro, como é que esse monstro vive? Não interessa, é um conto de fada, é uma lenda, é da época mítica, né? Que nem os mitos também tem essa lógica meio do sonho, né? Não é uma lógica do nosso mundo, é a lógica do sonho, né? Às vezes ele anda, ele anda por um deserto por três mil anos até chegar no lugar, essa é a lógica do mito, né? Então depende, cara, histórias, narrativas, tem um milhão de estilos, Eu tô lembrando aqui do conto do Carlos, aí que daqui a pouco ele vai lançar aí, que é a locasso, que segue meio a linha do Kurt Vonnegut, né? Do Slotter Horse and Nine, que é uma lógica que eu já vi sendo falado a lógica do sonho, né? Não é uma lógica racional, é a lógica do irracional. Então a história, ela vai se desenvolvendo à medida da poesia, quase como uma poesia, quase como, como se fosse um experimento literário, né? Tem, tem outras, outras formas de você organizar uma história e de criar um mundo de história. O Nabokov, de novo, tem um conto dele, que é o, tem um livro dele que é o Pale Fire, que ele é um origami, é um origami. Então à medida que a história vai, a história vai se dobrando e se repetindo e vai se abrindo e como se fosse um origami se abrindo, porque tem uma coisa a ver dentro da história, né? Você tem, você tem, por exemplo, o nome da Rosa, que é a estrutura do mundo da história, a estrutura dos capítulos segue a arquitetura tradicional das igrejas da época medieval na Itália. Mas é só uns negros muito doidos que fazem um negócio desse, entendeu? Então eu só tô dando exemplo, tô falando pra ninguém seguir esses exemplos, não, que é só nego doido que faz. uns esquemas sim, entendeu? É, e é isso aí, então gente, muito obrigado aí, Carlos, valeu aí. Foi muito bom hoje, acho que na próxima a gente volta aí e esperamos aí os comentários, né? Isso, e sugestões, mandem pra gente sugestões, isso é muito importante pra gente continuar com esse trabalho. Valeu. Valeu, então até mais e ficamos aqui com o Escrita Cast e até o próximo episódio, pessoal. Falou. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti